11 horas e 34 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, hoje tem novidade! Tem novidade aqui no nosso programa da comunidade. Sabe aquele look que você vê aí nas novelas, que você vê nas celebridades e fica se perguntando, será que eu posso me vestir assim? Será que eu posso ter esse estilo e essa categoria pagando pouco? Claro que pode! E a gente vai viabilizar isso pra você, vai te ensinar várias dicas pra você poder se vestir com classe, se vestir com categoria, conquistar vagas de trabalho, conquistar vagas de trabalho com o seu look, porque é possível, é possível. Fica ligado porque hoje começa aqui no nosso programa da comunidade o quadro Agora Tô Chique! Ficou muito boçal essa vinheta, né? Ficou boçal essa vinheta, né, Jean? Maravilhoso! Olha quem tá aqui comigo, a Jean Carlos, que vai ensinar pra gente, que vai nos dar essas dicas e a partir de agora, todas as quintas-feiras, ele vai estar aqui com a gente pra justamente trazer essas informações, dando dicas de looks, de ideias, de moda. Tudo bom, Jean? Seja muito bem-vindo! Bom dia, bom dia telespectador! É, a partir da... Toda quinta-feira eu vou estar aqui ao vivo pra vocês, tá, gente? Dando a melhor dica de moda, ensinar como você se vestir no dia a dia, certo? O telespectador que precisar, ah, eu tenho uma entrevista de emprego, eu não sei o que me vestir, eu vou estar aqui justamente pra esclarecer pra você, tá? Não tenho dúvida, não vou deixar vocês cuidadosos, não tenho medo, tá bom? Tô aqui pra isso. E olha, o Jean Carlos é um... Ele é uma pessoa conhecida já no Brasil inteiro, por justamente saber, por vestir celebridades, vestir pessoas que são conhecidas em todo o Brasil, aceitou o nosso convite de participar aqui no quadro, pra justamente levar esse glamour todo que a gente vê na TV, levar esse glamour que a gente vê na TV lá pra comunidade, levar esse glamour que a gente vê na TV pra todas as zonas da cidade, sem preferências, sem benefícios, mostrar pra essas pessoas que ninguém precisa ter muito dinheiro pra poder se vestir bem, que ninguém precisa ser rico pra ter um bom look, pra ter uma boa cara, pra ter uma boa roupa, uma roupa que condiga aí com a sua personalidade, com o seu estilo, e que esteja acompanhando você, esse estilo que tem que acompanhar com você na entrevista de emprego, no cinema, em tudo isso. E a gente preparou uma reportagem bem legal pra você conhecer um pouquinho o Jean, quem foi lá ter essa conversa com ele e trazer pra gente essas informações, mostrar pra gente quem é o Jean Carlos, foi a Priscila Gama. Vamos acompanhar. Jean Carlos, 28 anos, estilista a 6, perfeccionista, exigente e concentrado. Hoje em dia elas me procuram pra realizar o momento delas, concretizar o momento mais esperado delas, e eu claro que eu sempre busco a inovação, a novidade, eu nunca busco fazer um modelo simples pra elas. O estilista começou a carreira confeccionando indumentárias de ciranda, depois, fantasias carnavalescas, nesse caso, roupas usadas por mulheres destaques das escolas. Uma delas é a modelo e atriz Viviane Araújo. É, mas nem tudo foi rosas na jornada de Jean Carlos. O primeiro vestido feito para Viviane deu errado. Jean voltou para Manaus e precisou refazer um outro modelito. E deu no que deu. A vestimenta da rainha de bateria virou assunto entre os famosos. Ela ficou meio triste, né, pelo fato do zip ter quebrado, ela não poder ter usado, e pediu pra que eu pudesse confeccionar uma nova obra, me dando uma oportunidade de confeccionar no momento mais importante, que é o ensaio técnico, onde ela tem uma visibilidade de mídia muito grande em todo o Brasil. E aí eu fiz o vestido pra ela no ensaio técnico da Mancha Verde, São Paulo, e aí foi explosão nacional. E olha, depois da atuação do Jean Carlos no folclore, no carnaval, ele ampliou os trabalhos dele pro mundo da moda. E acredite, essa mudança repercutiu principalmente na internet. Pra você ter uma ideia, de 15 mil seguidores, hoje ele tem quase 40 mil. E é lá que ele divulga as peças produzidas por ele mesmo. E cada detalhe requer muita atenção. Hoje a cliente, ela quer um bom acabamento, e o meu ganho de mercado hoje é isso. É eu ter um bom acabamento, ter peças exclusivas no meu ateliê. A minha vitrine de trabalho, o meu Instagram, então lá elas me acompanham a cada dia, o que eu faço, a cada detalhe divertido. E é isso. Quando a gente já vê a obra já tá pronta, eu me sinto muito satisfeito. Nos últimos três anos, várias celebridades também chegaram a usar as roupas de Jean Carlos, como por exemplo, as cantoras Lesha e Ludmilla, a ex-BBB Mayara Malt, a atriz Juliana Alves, Mulher Melão, e a modelo fitness Juju Salimene. Aqui em Manaus, várias modelos e digital influencers também usam os modelitos, como por exemplo, a cunhamporanga do boicaprichoso Maria Zedo. Ele me veste nos eventos mais importantes que eu tenho da minha rotina mesmo, casamentos, aniversários, mas um pouco mais sofisticados. E aí é muito simples, porque eu só faço ligar. Jean tem um evento assim, e ele faz exatamente como ele quer. Eu deixo ele bem à vontade, porque eu confio muito no trabalho dele. E além da satisfação da clientela, os resultados profissionais também ficam em evidência. No ano passado, Jean Carlos ganhou o prêmio de melhor estilista do ano aqui na região. Isso sem falar de uma coleção de sapatos do estilista, que foi recorde de vendas. Foi um trabalho de seis meses, onde o público estava ansioso, e quando eu lancei o sapato foi uma coisa incrível. Hoje, com um mês e 15 dias, a coleção já não existe mais. Foi um recorde de venda, e foi um momento de grande felicidade para mim. No ateliê do estilista, os manequins estão sempre com as encomendas de clientes. Hoje, os principais trabalhos deles são looks para formaturas e casamentos. Os preços variam entre R$ 100 e R$ 4 mil, dependendo do modelo e tamanho. Uma peça leva de cinco a vinte dias para ficar pronta. Que lindo, né? Que lindo. Foi linda a matéria. É uma... A gente estava vendo a reportagem aqui, vocês chamam de tipo de obra. É uma obra, né? Na verdade, são obras de arte, onde as pessoas me perguntam, Jean, como que tu se inspira para que tu possa criar teus vestidos? Às vezes, nem eu sei. A satisfação da cliente é que me empolga. Quando a cliente me procura, o primeiro, claro, objetivo dela é esse, né? Jean, eu quero estar linda. Quero ser a melhor do meu baile. São momentos importantes, né? Na vida de cada uma cliente. Formanda, quando me procura, ela quer um momento único para ela. Então, ela quer estar impecável, ela quer estar linda. E aí, é uma responsabilidade grande. Onde, desde o talho da costura, do início da abordagem para mim, é uma satisfação. E, claro, quando ela verte, ela vê que ela está linda, que ela me manda, me agradece, isso para mim é inexplicável. E sabe o que é o melhor disso tudo, o melhor do agora? Que o agora, ele faz isso. Ele pega pessoas que têm coração bom, que é uma pessoa boa por dentro, como é o caso do Jean. Obrigado. que, apesar de ser tão talentoso e fazer modelagens e obras aí para celebridades, aceitou o nosso convite e vai levar todo esse glamour e essa beleza para a vida de vocês que assistem o programa da comunidade, para a vida de quem está nos terminais de ônibus, para a vida de quem está no centro da cidade, porque é assim que vai ser o quadro. Só para você ficar aí em casa. O Jean vai andar pela cidade, né, Jean? Sim, o quadro vai ser toda quinta-feira, tá, gente? Eu vou estar aqui ao vivo para vocês. E aí a gente vai ter um quadro onde a gente vai, eu vou na casa do telespectador. Nós vamos sortear o telespectador, aonde a gente vai revirar. Eu vou entrar na casa, tá? Vocês se preparem. Qualquer casa, em qualquer zona, ou seja, em qualquer lugar da cidade, ele pode estar lá na sua casa. Vai ser surpresa. Então você que está aí atrás da telinha, me aguarde, que eu vou invadir sua casa, invadir sua guarda-roupa e aí vou atender os seus pedidos, as suas dicas, eu vou estar aqui justamente para isso. E olha, como é que vai ser? Você que quer participar do quadro, você vai mandar uma foto, uma foto sua, para o nosso WhatsApp 991537959. Vai mandar qual look que você quer. E tirar a sua dúvida. Olha, eu tenho uma proposta de emprego, eu posso ir com essa roupa? Ah, eu posso usar essa roupa para ir para o cinema? Posso usar essa roupa para ir para a faculdade? Para ir para o curso? O objetivo é justamente isso, é mostrar também que você pode se vestir com o básico. Preciso você gastar muito. Às vezes a cliente me pergunta, Jean, eu quero me vestir chique, eu quero me vestir glamourosa. Eu preciso gastar muito, então eu vou estar aqui para mostrar para você que não. E você pode se mostrar com roupas baratas. A gente vai fazer essa ligação, essa junção dos looks, para que a cliente, o telespectador possa ter isso. Ele possa se sentir bem com o pouco que ele tem. E aí o que vai acontecer? Ele vai até a casa dessas pessoas, vai ver o guarda-roupa, vai explicar como é que você pode comprar uma roupa legal, se vestir bem, pagando pouco. Porque esse que é o grande de boom. A gente está num momento de crise, está todo mundo apertado, todo mundo fazendo economia, e aí ninguém mais pode chegar em nenhum lugar e fazer uma compra enorme de roupa e gastar muito. Verdade. Então o Jean está aqui para justamente trazer essa, mostrar para você um novo panorama da moda. E outra, nossas equipes vão às ruas para fazer a enquete, para pegar a sua pergunta, para você que está com dúvidas com relação a que roupa vestir, o que fazer, a gente vai até você também. Viu, nossas equipes de reportagem vão até você para poder tirar essas dúvidas. é um novo desafio, né Jean? Vamos mostrar aqui a imagem, está para vocês, onde nós vamos pegar a foto. Nós vamos ter uma equipe, uma equipe da TV, onde ela vai estar no shopping, ah, eu estou no evento, aí eles vão clicar você, vão colocar aqui, aí eu vou dizer o que está certo e o que está errado. Então assim, claro que a gente vai estar aqui justamente para isso, tá gente? Eu vou, de zero vou dar dez, então vocês vão ter que estar preparados, tá bom? Porque a gente vai ser bem, e vou ser bem crítico nisso. Eu preciso ser crítico para que eu possa dar essa dica para você. e até o meu diretor está dizendo aqui para mim que até ela que é minha parceira, né? Ninguém vai escapar, tá gente? Sim, não, não. Também não vou escapar, não. A gente vai estar aqui justamente para isso. Ela que, meu diretor já disse para mim, olha, você não tem pena dela. Se tiver de dar cinco, você dá cinco. Não é para ficar com pena de mim mesmo, não. Mas também não vai falar. Olha, fique em pé para que eu possa fazer uma análise hoje. Eu não ia ficar em pé hoje, mas vou ficar. Vamos lá, gente. Segura aí, vai. Hoje ela disse para mim, hoje eu vou me preparar, porque é a inauguração da estreia do programa. Porque a gente fez alguns pilotos, gente. Aí ele ficava o tempo todo me dando seis. E aí, olha, está linda. Hoje você está maravilhosa, tá? Uma camisa de seda, tecido leve, gente, que está atual na moda. Olha, você pode perceber o detalhe do brinco. Maravilhoso. Criando perfeição, justamente com a calça. Então, hoje eu posso dizer que eu vou dar um nove para ela. Olha, Jean, durante o piloto, dei na altura de mais baixos. Jean, tu és um cachorro, Jean. Sabe aquele bolo que eu te prometi? Não tem mais, não vai rolar. Ah, e na próxima semana que ele sabe eu posso ganhar. Depende de mim, né? Arrasou. Depende de mim, né? Com certeza. Olha, gente, o diretor separou uma foto também aí que a gente vai colocar que é para você poder ter uma ideia de como é que vai funcionar a nossa promoção. Essa é a nossa repórter e apresentadora Priscila Gama, que fez uma foto bem blogueirinha e mandou para a gente, né? Nós já vamos estranhar, já, né? Alguma parte hoje. Nossa repórter, Marcela, que maravilhosa. Gente, ela está ali, ó. É, a Marcela está ali também, olhando. É, a Marcela está ali, ó. Nossa repórter, Priscila Gama. Se vocês viram que é isso, daí é mais ou menos um pouco do que nós vamos mostrar aqui para vocês, tá? Vai aparecer a foto e aí eu vou estar aqui justamente para dar as alfinetadas, dar as dicas, tudo direitinho. Porque esse relógio dela não ornou, né? Eu falei para ela, nós tivemos um piloto que nesse piloto aqui, gente, ela, eu dei uma nota um pouquinho baixa para ela, que eu dei uma nota 8, porque o relógio, na verdade, não me agradou muito, tá? Aí, o que eu tive para ela? Que ela vai preparar, tá? Nos próximos programas, fotos maravilhosas, aí, quem sabe, eu posso dar uma nota mais alta, né? Ok, olha, você que tem do outro lado acompanhando, eu ganhei 9, ela ganhou 8, só queria deixar essa aqui registrada. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comideta, vai dar confusão, né? Vai dar nada de confusão não, tá, gente? Eu até quero aqui, gente, agradecer, tá? Esse carinho, esse imenso, esse compartilhamento, as pessoas compartilhando. Hoje a gente sabe que a audiência está a mil, todo mundo estava esperando a estreia do programa, então assim, toda quinta-feira vocês vão aqui me ver ao vivo com vocês, tá? Dando dicas de moda. Eu pensei que eu fosse ficar nervoso, mas eu estou começando, vou me acostumar, tá? E é isso, nós vamos estar aqui para justamente mostrar o melhor da moda para você. Deixa eu dizer uma coisa para o Jean, quando o Jean foi fazer a primeira vez o piloto com a gente aqui, ele disse assim, ah, eu vou ficar nervoso, eu falei, Jean, não tem por que você ficar nervoso, sabe por quê? A gente não está te chamando para falar de física, de matemática, a gente está te chamando para falar de uma coisa que você domina, que você sabe o que é, que você entende e desenrolou perfeitamente. E na portaria, eu já fui recebido, desde a portaria, gente, eu já fui recebido com muito carinho, toda a equipe, os meus diretores. O meu diretor falou para mim, o Ivan, que é uma pessoa maravilhosa, gente, ele já disse para mim, olha, você está me conhecendo bonzinho, mas você se prepara que eu vou mostrar o lado ruim. Então ele fica aqui, só danas alfinetadas. Se prepara mesmo, meu filho. Essa é a parte ruim, assim, não, mentira, aquilo não é a parte ruim. Essa é a parte difícil, sabe, assim, porque Ivan Nascimento não dá folga, Ivan Nascimento é uma pessoa que não passa a mão na cabeça, graças a Deus, Ivan Nascimento corrige mesmo, porque você tem que corrigir, que você pode ter certeza que vai ser um sucesso. É uma experiência única, né, gente? Todo mundo sabe que é, a gente está aqui, para eu estou aqui, as pessoas, ah, de onde você vai ficar nervoso? Ele até, a gente estava brincando durante essa semana que nós tínhamos um piloto, tá? E esse piloto, ele me deu uma dica, eu vou contar para vocês que é interessante, que eu contei para ele. Ele falou, Jean, eu vou te dar aqui uma dica. Tu coloca um som de uma música num fone, né, coloca bem alto e tenta cantar outra música. Aí, o que eu fiz? Coloquei uma música de boi e tentei cantar a Anitta. Gente, eu não conseguia, entendeu? No início da música, eu começava a me atrapalhar, tentava, tentava, né, cantar a música da Anitta, mas eu não conseguia. Acabou que ontem, depois de dois dias, ontem, que eu consegui dar início à música e é isso. Vou estar aqui para tentar fazer o meu melhor para vocês, claro, sempre. Só para explicar para você porque o Ivan pediu para ele fazer esse exercício. A gente está aqui apresentando o programa e como o programa é ao vivo, o Ivan, muitas vezes, e ele vai sentindo muito o clima do programa para poder lançar as matérias, então, às vezes, a gente sai com o espelho que eu nem olho o espelho depois porque ele muda tudo na hora, porque depende de como está o clima do programa para ele poder ir ali e é essa que é a função do diretor. Então, na maioria das vezes, a gente está aqui conversando e ele está falando ao mesmo tempo no nosso ouvido e vai acontecer a mesma coisa com o Jean porque o Jean também está com ponto. E ele já me preparou para me acostumar. Exatamente. Então, esse exercício é justamente para a gente estar aqui falando com você, o Ivan ao mesmo tempo está falando com a gente, a gente entendeu o que o Ivan está dizendo, falar com você e aí conseguir coordenar tudo e conseguir conciliar tudo. O diretor está me dizendo que você vai ter que escolher outra música porque com a Anitta você vai ficar com vontade de dançar e não vai cantar, né? Isso, isso, a gente vai, conforme fosse passando o tempo, a gente vai pegando outras técnicas, para me aperfeiçoar que isso daqui, gente, é um novo mundo para mim. E a gente vai estar todas as quinta-feiras aqui mostrando sempre o melhor da moda para você e aí, claro, o telespectador vai poder participar, então vocês fiquem ligadinho. Eu estou aqui para esclarecer qualquer dúvida, mandem foto. Ele até pediu para mim, você decore o nosso número do WhatsApp que está aí na telinha, vocês vão mandar por esse número a foto de vocês. 991-53? 991-53-78-79-59. Falei que para ele no próximo programa já vou saber decorar. Mas nem eu sei até hoje. Olha, nós temos uma telespectadora do programa da comunidade que a gente vai abrir, a gente não ia lançar foto, mas a gente vai começar a lançar porque já tem muita gente mandando foto, e uma telespectadora do programa da comunidade acabou de mandar uma foto e eu quero ver se tu vai falar mal desse vestido. Vamos lá. Coloca aí. Eu gostei dele, gostei que só. Olha aí, ó. A nossa diretora maravilhosa, né? Gente, a sua mulher... Que vestido lindo é esse, gente? Quando ela escuta uma história pra vocês... Quando a gente põe esse vestido e fica com esse corpo também, não? Fica, o corpo dela é modelado, ajuda, né? Eu vou... Olha, estão me pedindo aqui pra me dar uma nota, tá, gente? Eu vou ter que ser... Eu vou dar uma nota 9,9 pra ela. Pronto. Eu preciso da pessoa, viu? Maravilhosa. Deixa eu contar pra vocês aqui uma história. Deixa eu contar aqui uma história pra vocês. Quando ela me procurou, ela me fez o pedido. Ela disse, amigo, eu entrego tudo nas tuas mãos, tá? Eu só quero chegar no evento linda, maravilhosa. E aí, ela só sugeriu pra mim eu quero a cor, eu quero ver de vermelho. Mas ela não me mostrou modelo, ela não me mostrou nada. E ela disse pra Miguel, eu confio no seu potencial, confio no seu trabalho. E aí, ela só foi buscar no dia. Um dia antes, ela me pediu uma foto. Ela disse, eu queria que tu me mandasse uma foto pra ver como é que tá. Aí eu disse pra ela, não, você vai ver pessoalmente. E quando ela viu o vestido pronto... eu vou te contar a história desse pessoalmente porque ela me contou lá na sala dela essa história. Ai, meu Deus, eu tô mal vivo. Vamos lá. Ela virou pra mim e falou assim, Marcia, eu fui apavorada, eu me tremia toda. Porque eu dizia, meu Deus, esse vestido... Ela foi no dia da festa, não foi lá experimentar? Sim, eu fui apavorada porque eu falei, meu Deus, se não ficar bom o vestido, se não der certo, o que é que eu vou fazer? Eu vou arrumar onde outro vestido? Porque o vestido precisa de ajuste porque ela é magra, né, gente? Demais até a vestida, não tem barriga, não tem nada. Maravilhosa. É difícil realmente. E aí ela pegou e falou, aí depois ela me disse, Marcia, quando eu cheguei lá, eu não sei o que aconteceu, o negócio caiu do jeito... Não precisou fazer um ajuste. O único ajuste que precisou fazer foi barra. Eu trabalho com ansiedade, né, gente? Eu trabalho com ansiedade toda manhã, Jean, tem como que me mandar uma foto, um vídeo do meu vestido, eu tô preocupado. Então, assim, claro que a foto, o vídeo não é o que a cliente vê pessoalmente. Então, eu peço, eu tento lidar com isso, trabalhar com ansiedade às vezes é complicado. Você, às vezes, você, ela tá num momento dela, ali ela quer... Então, quando ela vai pessoalmente, que ela vê, que ela experimenta, que os meus vestidos não costumam dar problema. Sempre, o ajuste que eu faço nos vestidos é somente a barra. E, graças a Deus, essa explosão, elas amam o trabalho de vulga, e é isso. Eu até conto essa história, gente. Hoje eu tô com o meu novo espaço, que é no Adrianópolis, porém, a minha vitrine de trabalho sempre foi no meu Instagram. É lá que eu vendo... São elas vestidas, né? Sim, são elas vestidas, elas me divulgam, elas ficam satisfeitas com o meu trabalho, vão nas redes sociais dela, me marcam, e isso vai me divulgando, aonde vai pegando repercussão, e através das minhas clientes, eu vou ganhando novas clientes, e assim a gente vai. Não tem melhor propaganda do que o boca a boca, né, Jean? Agora, olha, você que tá aí do outro lado, fica ligado, porque a gente vai, como a gente já disse no início, só pra reforçar, o Jean vai até a casa da pessoa, vai olhar o guarda-roupa, vai combinar, misturar as roupas que você tem, combinar as roupas que você tem, porque a nossa ideia não é você gastar mais, é você aproveitar o que você já tem, e se tiver que gastar, vai gastar bem pouquinho, porque ele vai dar opções baratas, acessíveis, pra você que tá em casa. E olha, tem muito mais novidades que vem pela frente por aí, viu? Inclusive, vai ter até desfile. Pronto, falei, só isso, não posso dizer mais nada. Já era uma surpresa, mas aí, como ela já falou, não posso falar mais nada, não pode dizer mais nada. Vamos, decorrindo o programa, a gente vai mostrando pra vocês as novidades que a gente vai trazer, vamos trazer profissionais da área da moda, vamos trazer profissionais da área da beleza, a gente vai expandir esse mercado. Muito show, obrigada, Jean. Eu que agradeço, gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela essa receptividade maravilhosa da equipe, tô muito feliz, muito satisfeito, até falei hoje pra minha mãe que eu nem acreditava que isso tava acontecendo, isso pra mim, é uma realização de um sonho, e eu espero dar o meu melhor aqui sempre pra vocês, e o programa com certeza vai ser um sucesso. Olha, Jean, deixa eu dizer uma coisa pra você rápido, antes da gente se despedir, eu sempre digo que, e eu já falei isso aqui no programa, e é óbvio que eu não tô nem com falácia, nem nada disso não, eu acredito sinceramente que não existe ninguém feio, ninguém é feio, gente, porque nós somos criaturas de Deus e Deus não vai criar ninguém feio, nós somos pessoas maravilhosas, meu diretor tá dizendo que tem gente feia assim. Não, é ele. Para, Ivan, para com isso. E aí, o que eu acredito? Eu acredito que a gente de repente fica desleixada em determinados momentos da vida, a autoestima cai, a pessoa fica sem vontade de se arrumar e acaba colocando, mostrando por fora o nosso estado de espírito. E o objetivo do quadro é esse, gente, é esse autoestima de vocês. Então, isso acontece até comigo, tem cliente que às vezes nunca vestiu uma obra de um vestido confeccionado pelo estilista e se sente com medo, se sente inseguro, e quando ela experimenta um vestido que fica tudo perfeito, ela se sente segura. então elas querem um, dois, três e aí vai. Não, chefa que é exigente, chefezinha assim, eu não acreditei. Mas até que ela me deixou um pouco tranquilo. Ela disse que ela pediu um detalhe aqui atrás, até o detalhe, eu falei, esse detalhe não vai ficar no lugar que eu quero. E o vestido dela teve uma grande repercussão, viu, gente? Foi, né? Foi a primeira vez que o público dela a viu daquela forma linda, glamurosa e bombou na internet. Um derriê que eu vou te contar, um derriê dela. Maravilhosa. Uma coisa, né? E a gente aqui vai estar pra isso, pra mostrar pra vocês um pouco da moda, dar essa dica. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado, essa explosão toda que tá acontecendo aí, os amigos, a minha família, o pessoal da minha equipe, quero deixar aqui um abraço, e muito obrigado de coração e por todos. Obrigada, Jean. Eu que agradeço. Já pode começar a partir de agora a mandar essas fotos. O meu diretor tá dizendo aqui que em poucos minutos de programa já chegou pra mais de 500 fotos, gente. Mais de 500 fotos, gente. É muita foto. Pode mandar pro 991537959. Mandar um beijo pro pessoal de Santarém, gente, que tá assistindo o programa, o pessoal dos interiores, adorar o quadro e muito obrigado, viu, gente? Vamos acompanhar todas as quinta-feiras. E se Deus quiser, a gente vai sair pro nossos municípios e nosso interior, viu? Sim, com certeza. A gente não vai ficar só aqui na cidade, não. E olha, a gente fala aqui de moda. Muito obrigada, Jean. A partir de agora vai estar toda quinta-feira conosco. E é inevitável que a gente fale também de estar com o corpo legal pra poder vestir essas roupas lindas todas, né? E aí, toda vez que a gente fala de corpo legal, a gente tem que falar de Marcelo Velota. Tudo bom? Tudo bom, meu amor. Cadê a Bárbara? A Bárbara, ela tá... Ela tá hoje aqui... Ai, meu Deus. Ela tá de serviço. Eu tava brincando aqui com a Lígia Mendes aqui na hora do intervalo que eu acabei botando uma funcionária, uma servidora lá da Marinha, né? Isso. E aí acabou que ficou uma confusão dela, mas ela não foi punida não, a gente tava brincando. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Marcelo, como sempre, super parceiro, a gente vai lançar aqui também uma campanha. Você que tá em casa vai fazer um vídeo de 15 segundos dizendo, de 15 a 30 segundos no máximo, dizendo por que que é participar do Manaus Mais Saudável. Você que tá com problema de saúde, que tá acima do peso, que tá querendo emagrecer, ficar muito mais bonito, diminuir a massa gorda, diminuir o percentual de gordura, diminuir peso, vai mandar pra gente um vídeo. Nós vamos escolher sete pessoas que vão participar das equipes do Manaus Mais Saudável e que vão disputar entre si. Isso aí é uma super inovação, né, Marcelo? A gente nunca tinha lançado até agora isso. Com certeza. Na edição retrasada, nós tivemos o desafio, que foi Emí Fadu versus Ivana e Cimento. E agora nós estamos fazendo um desafio pra você, telespectador, né? Então, com certeza, vai ser um sucesso gigante. Você pode mandar os vídeos agora. Nós vamos escolher sete telespectadores, tá? Então, aproveita pra mandar. A gente vai, daqui a pouco, entrar no nosso horário político. É o tempo que você vai assistir no horário político e vai fazer os seus vídeos. De 15 a 30 segundos. Essas sete pessoas, a gente vai acompanhar a vida delas, vai fazer os vídeos nas casas delas. Cada uma dessas pessoas representa uma zona da cidade, um bairro da cidade, o bairro de uma zona da cidade, pra poder representar toda a cidade de Manaus num Manaus mais saudável. E provar que dá pra você mudar sua vida, dá pra você melhorar sua vida, melhorar sua autoestima. Essa mulher, eu sou fã dessa mulher, viu? Tira essa mulher da minha frente. E aí, voltando aqui pro negócio da promoção. Você que tem do outro lado, vai fazer um vídeo de 15 a 30 segundos. aproveita agora que o Marcelo vai ficar com a gente que a gente vai escolher hoje, diretor, as sete pessoas. A gente vai escolher na segunda-feira as sete pessoas. Então, tem hoje os vídeos que vão sendo mandados aqui. A gente vai pra um horário político rapidinho. Daqui a pouco a gente tá de volta, mas aproveita pra mandar o vídeo, hein? Vai mandando! e vê o que eu faço! Tchau! Tchau! E aí, E aí, tchau!